Música Gabriel, quando a gente procura o seu nome na internet, a primeira coisa que a gente encontra, e a coisa mais importante, mais polêmica que a gente encontra, é um caso que aconteceu no Paraná, né? Abre essa mesa! Abre o meu avô! Fude o meu avô! Abre! Que o senhor invadiu uma propriedade? Segundo consta, foi usado o abuso de autoridade e tudo. Música Como você se defende daquele caso que aconteceu no Paraná? Não foi invasão de uma propriedade, eu moro lá, é a minha casa, onde é a minha residência, então foi bloqueada a minha entrada dentro da minha própria casa, com a minha família lá, impedindo o meu acesso. Essas questões já foram todas resolvidas, a justiça já resolveu tudo isso aí, eu não devo nada em relação a isso, tudo foi esclarecido e não fui condenado por nada disso. Então a justiça mesmo reconheceu a minha ação. Quais são os teus planos para a Guarda Municipal de Balneário Camboriú? Especializar bastante a Guarda Municipal, colocar a guarda na rua, presente, dentro da comunidade, ouvindo os comerciantes, ouvindo a população, para trazer os problemas e a gente conseguir resolver as necessidades da população de Camboriú de forma pontual. E para quem não conhece o senhor, quais foram os trabalhos que o senhor desempenhou no estado do Paraná, como, eu não sei se foi secretário? Investigador. Eu fui investigador do Grupo Tigre durante 15 anos, chefe da equipe Delta, fui chefe do FERA, que é a Força Especial de Repressão Antitóxicos, da DENARC, e atualmente eu estava na Secretaria de Segurança de Araucária. Por três meses fui para dar uma solucionada no problema da segurança na cidade. Eu fui formado pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, pelo Grupo Especial de Operações, que é o GEL, que é o antiterror na Espanha, e outros cursos de especialização que eu tenho, sou bacharel em Direito. E como tu recebeu o convite do prefeito eleito Fabrício Oliveira? Eu fui chamado para uma entrevista, eles fizeram várias perguntas, perguntaram a minha visão de segurança pública, no final da entrevista analisaram o meu currículo e acharam que eu encaixava dentro do que a cidade precisa e o plano de governo do Fabrício. E eu também, pelo plano de governo dele, eu acho que é o que eu espero de segurança e o que tem para fazer está dentro do plano de governo dele, que é o que eu acredito realmente para solucionar o problema de segurança. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri